Olha aí pessoal, 20 de setembro, em abril já fiz uma filmagem aqui, tá lá no meu canal, tava bem seco, desse jeito praticamente, agora além de seco já cresceu a vegetação, né? O rio ainda passa aqui, só o leito mesmo, né? Onde é o leito dele. Aqui na represa do Passaúna, toda essa região aqui, toda essa parte do lado, pra cada ponte, era um lago, tá vazio, seco e a vegetação apareceu, né? Então a... É isso gente, Passaúna, represa do Passaúna, aqui no comecinho dela, tá desse jeito. Já criou vegetação em toda a extensão dela, pela... Dessa parte mesmo aqui, que era a ponte velha, aparece aqui os troncos da ponte velha, a rua passava aqui por baixo. Então é pouca água mesmo, gente. Aqui não é... Essa estiagem ou seca, tá realmente bem forte. Acredito que deve ter relação com a... Com o que... O tanto de queimadas que houve... Que houveram muitas queimadas lá na Amazônia, né? Então... A falta de chuva aqui no sul, tá... Tá bem grande. Apesar de tudo, o rio tá aqui, ainda tem um fluxo de água. A represa pra lá ainda tem uma... Ainda tem o reservatório, ainda existe ali, né? Aqui é o começo da represa. Então... O começo do lago, né? Então aqui é onde aparece o... O efeito da falta de água. E na torneira também, né? Porque... Quem mora aqui em Curitiba já sabe que... Já sabe que a cada... Um dia tem água e dois dias não. É isso aí, gente. A falta de água... Chegou. Era o momento também pra... O governo... Trabalhar esse fundo de... De lago aqui. Fazer os... Escavações. Aumentar o... O volume, né? Rio Passaúna 20 de setembro de 2020. Tá aí. Tá aí.